Olá, meu nome é Mara Melnick e eu gostaria de dizer a todos vocês boas-vindas! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós estamos com o tema Férias com Jesus! Sim, já postamos três conteúdos com brincadeira, com jogos, com dinâmica, mas sempre com a palavra de Deus. Hoje tenho uma outra dica muito legal para você, mas antes de começar, deixa que está curtidinha, compartilha com o maior número de pessoas, deixa o seu comentário e se inscreve no canal! Vamos lá, então? Trabalhar esse tema muito interessante que é evangelístico, é! Férias é tempo de evangelizar as crianças e nessa dinâmica de hoje você vai começar evangelizando as crianças e depois a gente vai fazer uma dinâmica, a dinâmica das cores, para quê? Para elas gravarem na cabecinha delas tudo o que elas aprenderam. Então, vem mais pertinho para você ver tudo! Para evangelizar, você vai usar o caminho da salvação, ó, parece uma amarelinha e cada casa tem um significado, cada símbolo é uma parte do caminho da salvação, um significado e tem um versículo. Então, é como se as crianças fossem andando por esse caminho e aprendendo sobre o quê? Sobre o caminho da salvação, que fala de evangelismo. Para você ter uma aula completa, você pode utilizar esse cântico aqui. Caminhando eu vou para Cana, caminhando eu vou para Cana, por quê? Porque no caminho da salvação a gente vai utilizar esses pezinhos, olha que legal! Estamos unificando uma linguagem para ficar o quê? Para ficar gravado na cabecinha das crianças, ok? Então, vamos lá aprender passo a passo o caminho da salvação. O primeiro passo a gente tem aqui o planeta Terra e a gente vai falar sobre o Deus Criador que fez todas as coisas. Gênesis 2.1 Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Então, o primeiro passo a gente precisa começar lá do início, quando a gente vai evangelizar as crianças e falar de um Deus Criador que fez todas as coisas. E a gente aproveita para dizer que esse Deus é poderoso e ele é santo. O que é santo? Ele não faz nada errado, que ele não tem pecado. E para a gente ficar pertinho dele, a gente não pode ter pecado também. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente conta para eles como que o pecado entrou no mundo. Então, é aqui, ó, a maçãzinha, ó. Aparece aqui esse símbolo e aparece aqui também. A maçãzinha, que a gente fala como que o primeiro pecado entrou no mundo. Daí é o texto de Romanos 5.12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão. E com o seu pecado trouxe a morte. Então, você vai explicando o caminho da salvação e vai lendo os versículos. Daí você traz o outro pezinho aqui, ó, o coraçãozinho escuro. Que fala o quê? Adão e Eva pecaram e depois dele todos pecaram. Estão separados da gloriosa presença de Deus. O pecado entrou através de Adão e depois dele todos pecaram, tá? O outro passo do caminho da salvação. Olha que legal que tá. Lúdico, né? O outro passo a gente coloca a solução para o pecado do homem. Que é o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3.16. A gente explica que nós estávamos separados de Deus, mas o amor de Deus nos uniu. Porque ele viu o seu único filho Jesus que morreu lá na cruz por causa dos nossos pecados. É, legal, né? Completo. E depois a gente vem com aqui, ó, um momento muito importante que a gente diz pra eles o quê? É, que você hoje aprendeu que Jesus morreu e ressuscitou. Pra quê? Pra nos ajudar com a sujeira do pecado. Olha o texto bíblico, Romanos 9 e 10. Gente, é muito importante os textos bíblicos, tá? Não se esqueça deles. Ó, se você disser na sua boca, Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo. Aqui é o momento do apelo. É o momento em que a gente pergunta pra eles. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou por causa do meio do seu pecado? Você quer entregar sua vida hoje pra ele? Ó, o coraçãozinho na mão. Como se ela estivesse entregando o seu coração pra Jesus. E é o momento do apelo. Para e faz a oração do apelo com as crianças. Depois, o próximo é a arvorezinha. Que fala do quê? Do crescimento espiritual. Daí você explica. A gente é como uma pequena plantinha. E olha o que que diz 2 Pedro 3,18. Continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É o quê? É o crescimento espiritual. E pra terminar aqui, na amarelinha, a parte do céu. Ai, que fofinho, né? Quando a gente chega lá na parte do céu, a gente fala pra eles que Jesus, assim como ele foi, ele vai voltar para nos buscar. E a gente precisa estar preparado. Porque às vezes a gente só evangeliza. E esquece de falar da volta de Jesus. Olha que lindo esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Diz assim, portanto, console-se uns aos outros. Fala o quê? Do arrebatamento. Os que estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares. E daí fala que nós estaremos com Jesus pra sempre no céu. Lindo esse texto bíblico, não é verdade? Então, você começa evangelizando as crianças. Utilizando o quê? Esse materialzinho, os pezinhos e os versículos. Estude, se prepare e depois que você fizer essa parte, você diz pra eles. Agora, a gente vai fazer uma dinâmica pra guardar na nossa cabeça o caminho da salvação. Vou explicar pra você a dinâmica. A primeira coisa que você precisa é dividir as crianças em sete equipes. Depois, você coloca aqui dentro dessa caixinha sete bolinhas. Veja, essas bolinhas eu fiz de papel, ó. E coloquei aquele durex colorido, pra ficar todo amassadinho. Essas bolinhas, elas são das cores que aparecem aqui os pezinhos. Ó. Tá? Então, você faz sete bolinhas com sete cores diferentes, ó. Tem dois amarelos, um fosforescente, um mais claro. Tem um azul, um verde, um branco, um vermelho e um cinza. Pra que que servem essas bolinhas? Pra ficar divertido, pra eles ficarem segurando as bolinhas. E pra você sortear a sequência de quem vai brincar. Então, você chacoalha lá e pede pra um representante de cada equipe tirar uma bolinha. Ele não pode olhar. Então, ele tirou a bolinha cinza. Então, o primeiro vai ser o cinza. Vamos pôr aqui. O primeiro vai ser o cinza, que vai brincar. Daí, o outro da equipe vem e tira a bolinha. Ah, o segundo vai ser o que tá com a cor branca. A equipe que tá com a cor branca. Então, você já vai dando pras crianças. Tá? Então, ele veio e tirou cinza. Vocês vão ser a equipe cinza. A segunda equipe veio e tirou branco. Você vai ser a equipe branca. Daí, azul, vermelho, amarelo claro, verde e amarelo fosforescente. Então, essas são as equipes e elas vão brincar nessa sequência aqui. Tá? O primeiro vai ser o cinza, depois o branco, depois o azul. Nessa sequência, eles vão brincar. As equipes já têm suas cores, já têm suas bolinhas. E elas precisam vir aqui e fazer o quê? Elas precisam vir aqui e pegar o pezinho, o versículo e o símbolo que está na cor cinza. Então, primeiro, a equipe cinza vem aqui e ela escolhe pegar o pezinho. Então, ela pegou o pezinho e já coloca lá no mural. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você a sequência do mural. Já coloca lá o mural. A segunda equipe, a equipe branca, ela vem e ela decide pegar o versículo. Ela já coloca lá o versículo. E assim sucessivamente. A equipe azul vem e ela decide pegar o símbolo. Daí, já coloca lá o símbolo. E assim sucessivamente, até que todas pegaram pela primeira vez. Na segunda rodada, a equipe cinza precisa o quê? Completar o jogo, né? Completar o quê? As três partes que são cinza. Então, ela já pegou o pezinho. Daí, ela decide pegar o quê? O símbolo. Coloca lá o símbolo. A equipe branca vem e ela decide pegar o quê? Ah, eu vou pegar o pezinho. Ela coloca lá o pezinho. Azul vem e decide pegar o pezinho também. E assim, elas vão vindo na sequência que foi tirada e vão montando o quê? As suas cores, tá? Vou te mostrar como isso fica no mural. Vejam como que deve ser o mural aonde as equipes vão colando o que elas vão escolhendo ali na mesa ou no chão. Pode estar no meio deles. Eles podem estar ao redor, né? Dessas figuras. Eles vão escolhendo e vão colando aqui no mural. O que é legal nessa brincadeira? É você deixar sempre à disposição deles esses dois cartazes. Pra eles buscarem lá a referência, os versículos aqui na mesa e colar certinho. Por exemplo, na continuidade do jogo, né? A equipe cinza, depois que todos pegaram, vai voltar pra equipe cinza, que é a equipe cinza que começou. A equipe cinza, tá faltando o quê? Isso mesmo! O versículo! Então, a equipe cinza já tem o pezinho, o símbolo, tá faltando o versículo. Ele vai lá, acha o versículo e cola! Legal, né? A equipe cinza já tem o pezinho, já tem o versículo, tá faltando o quê? O símbolo, isso mesmo! Ele vem aqui e pega o símbolo e cola aqui. Ah, a equipe que tá aqui com a bolinha azul, o que que tá faltando? Já tem o pezinho, já tem o símbolo, está faltando o quê? O versículo, isso mesmo! Eles vêm aqui e colam o versículo. Então, as crianças vão brincando, vão achando o pezinho, o símbolo e o versículo, vão relacionando tudo isso. E depois, cada equipe precisa vir aqui e apresentar a sua cor e o que elas representam. É, no primeiro momento, eles vão montar um mural, né? Com todos os passos do caminho da salvação. No segundo momento, na dinâmica das cores, eles vêm e cada equipe apresenta o quê? O que a sua cor representa aqui, né? E no terceiro momento, as equipes vão colocar esses pezinhos aqui na ordem correta. Que vai ser o quê? A ordem que é apresentada aqui. Essa é a ordem correta que as crianças deverão montar o caminho da salvação, ok? E elas vão terminar a dinâmica com isso daqui montado. Aqui ficou meio apertadinho, mas você coloca aí num lugar onde tem espaço. Então, essa dinâmica não é uma dinâmica que você faz em 10 minutos. Não, você vai usar a aula toda. Por quê? No primeiro momento, você explica pra elas o caminho da salvação. Lembrando que quando chega nesse pezinho aqui, do caminho da salvação, é o momento do apelo. Eu estou dando a oração do apelo. Que você vai falar e a criança vai repetir. Você diz pra ela, eu vou te ajudar. Vou falar a oração do apelo e você repete dizendo, não pra mim. Mas para Deus, para Jesus, que você está entregando a sua vida pra ele, tá? Não esquece, quando você está apresentando o caminho da salvação. Depois, as crianças vão vir aqui e cada cor vai montar a sua sequência. Coloca as figuras todas no chão. E uma equipe de cada vez vai vir e vai pegar o seu pezinho, o seu símbolo e o seu versículo. E depois que todas estiverem, né? Por exemplo, a cor vermelha precisa estar com todas essas figuras. E assim sucessivamente. A cor azul com toda essa. Depois que elas estiverem com o seu jogo, elas vão explicar a parte do caminho da salvação. que elas tiraram, que elas estão representando. E no final, a gente monta esse quadro na sequência. E assim a gente finaliza essa dinâmica evangelística. O que é legal nessa dinâmica das cores? Você está ensinando, evangelizando as crianças. E ao mesmo tempo, elas estão aprendendo a evangelizar os seus amiguinhos também. Os seus parentes. Então, elas estão sendo evangelizadas e estão aprendendo a evangelizar. Muitos educadores cristãos estão dando o quê? O crescimento espiritual para as crianças. Mas ainda elas não tiveram oportunidade de fazer a oração do apelo. Mas, elas só podem fazer a oração do apelo quando elas conhecem todo o caminho da salvação. Ok? Está muito legal essa dinâmica. Se você vai fazer aí nas férias com Jesus, veja, reveja esse vídeo. Mostra para a sua equipe. E no próximo vídeo, eu vou estar mostrando todos os recursos. Vou mostrar para você como que eu montei cada parte dessa dinâmica. Não perde. Ai, não esquece. Vou estar dando os moldes. Te espero, então, no nosso próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe. Tchau.